Queridos amigos e amigas do Centro Espírita União, estamos aqui com mais um plantão de respostas. Hoje, o tema das perguntas versa sobre o comportamento do espírita e o desafio para o ser humano. Significa a difícil tarefa de ser espírita. Gisela, o que se espera de um espírita no lar e na sociedade? Bem, tanto no lar como na sociedade nós temos um só objetivo como espírita. Porque o lar é uma unidade da sociedade. A sociedade é um lar coletivo, digamos como fala o Emmanuel. Então, nós temos que lembrar que no lar nós temos grandes desafios com os nossos familiares, com as dificuldades porque eles passam e que nós passamos juntos. Com as dificuldades na educação, conflitos entre esposos, companheiros, filhos, pais, agregados, que a gente fala também, parentes, irmãos. Tudo isso gera sempre grandes conflitos. E na sociedade, com os grandes problemas que nós vivemos continuamente e hoje bastante agravados. Ora, o que se espera de um espírita é que ele seja um cristão. Não só na casa espírita, mas também dentro de casa, na sua família, na sociedade. É isso que se espera do espírita. E que ele seja o mesmo que ele é lá na casa espírita, nas suas pregações, quando um pregador, um divulgador da doutrina, seja aquele que vai para assistir suas palestras, mas sai com todas as boas intenções, que seja espírita também na sua família e também na sociedade. Ou seja, que respeite as pessoas, que seja tolerante, que tenha paciência, que procure ser humilde e caridoso em relação ao próximo, que tenha muito respeito às diferenças para poder viver em harmonia com tudo. Nosso comportamento tem a ver com existências anteriores? Com certeza. Nós hoje somos resultado nas nossas vivências passadas, nas nossas vidas anteriores. Tudo que nós vivenciamos, nós passamos por experiências, foi agregado ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio, faz parte do nosso espírito. Coisas boas e coisas que não são boas. Então, nós somos herdeiros de tudo isso que nós já fizemos em outras vidas. E para isso, nós temos que naturalmente nos esforçar e modificar aquelas coisas que não estão bem conosco. É para isso que nós encarnamos. Para nós sermos educados. Então, imaginem o papel numa família dos pais, que tem a responsabilidade de educar os filhos, como é que eles devem se comportar? E qual o efeito daquilo que vai dar, se ele não educar o caráter, que é o grande desafio de todos os pais, de todos os educadores e tutores, que têm aquelas crianças para conduzirem na vida. Então, todos os defeitos, o comportamento não bom que muitos de nós têm, tudo isso vem do passado e estamos aqui para corrigi-los. Por que do espírita se exige um comportamento diferenciado melhor? Então, é difícil ser espírita, não é? A gente vive reclamando disso, não deveríamos, na verdade. Por quê? Nós, como espíritas, nós temos contato com uma doutrina que mostra para nós que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, que não há como esconder. Nós podemos até passar batidas algumas coisas nesta existência, mas nós, tudo que nós fizermos, nós vamos carregar conosco nas próximas existências. O que é bom e o que não é bom. O que tem que ser corrigido, nós vamos ter que corrigir um dia. Então, isso exige de nós muita responsabilidade. Nós temos isso sempre, sempre nas nossas cabeças. Olha, nós não podemos agir assim porque nós um dia vamos ter que nos acertar. Então, a humanidade, e nós temos, naturalmente, desse comportamento todo, o referencial é Jesus. Se nós seguimos Jesus, aqueles ensinamentos que ele deixou de amor ao próximo, de humildade, tolerância, caridade, tudo isso, nós estamos bem encaminhados, não resolvidos, mas porque temos muitos problemas a acertar, mas nós temos o caminho já, digamos, pavimentado. Se seguirmos Jesus e a humanidade só não está bem, é porque nunca se evangelizou totalmente, como diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A humanidade não está evangelizada. Se estivesse, nós estaremos em condições muito melhores. Mas nós é que somos a humanidade, ou seja, pelo menos cada um de nós deve buscar essa condição que já foi estabelecida, o Kardec trouxe na codificação. Nós sabemos tudo o que devemos fazer. Por isso é que de nós é mesmo cobrado, e com razão, muito melhor comportamento. Por que é tão difícil conseguir ser tudo isso? Estamos fazendo o máximo que podemos? Gente, tem sido difícil. Cada vez a gente sente que a coisa aperta mais. Porque, na verdade, apesar de todas as desgraças que já se abateram sobre a humanidade, a humanidade não aprendeu muito bem as coisas que deveriam ter mudado, não é? Sofre, mas parece que esquece, reencarna e esquece todos os compromissos, não segue corretamente, sabe que está errando e comete erros. Mas é difícil a gente mudar uma coisa em nós. É muito difícil. O Einstein dizia que é mais fácil quebrar um átomo, a estrutura de um átomo, do que quebrar um preconceito. E nós temos tudo isso de ruim, inclusive preconceitos. Então, é difícil a gente ser bom, bem melhor do que somos, digamos, porque nós temos muita resistência. Nós estamos numa zona de conforto, não queremos sair, não queremos fazer sacrifício, não queremos renunciar. E vamos aprendendo e voltando cada vez para tentar melhorar essa condição. Mas quanto a fazer o máximo de nós mesmos, nós sabemos que nós podemos ser melhor. Quem não sabe? Lá no fundo, nós sabemos. Nós sabemos também, às vezes falamos, ah, podia ter feito melhor. Podia mesmo, e por que que não fez? E por que não fizemos? Porque também podemos nos incluir aí. Mas, na realidade, se nós não fazemos melhor aquilo que sabemos que deveríamos fazer, é porque nós ainda somos muito imaturos, a nossa moral ainda não está desenvolvida, nós não tivemos uma educação, um encaminhamento correto, não podemos acusar os pais somente, porque depois, quando ficamos dotados do nosso livre-arbítrio, também nós cometemos os erros que temos cometido. Então, é difícil por causa da nossa condição moral ainda. As pessoas que frequentam um centro espírita têm compromissos com o espiritismo? Eu falo sempre para os nossos companheiros de estudo na Casa Espírita, que passou a porta, entrou pela porta do centro, já assumiu compromisso com a doutrina. porque, veja bem, basta uma lição, uma palestra, uma palestra, ou uma mensagem que alguém leu, que a gente teve a oportunidade de ler, ou mesmo um livro, a gente pode pensar que não está compromissado, pronto, vai continuar a mesma vidinha. Não. Aquilo que se viu, que foi uma oportunidade, às vezes programada pelo plano espiritual, para nós termos esse contato, para provocar alguma mudança em nós, para o melhor, já faz com que nós tenhamos em relação àquele que não sabe nada, que nunca teve oportunidade, enfim, fora da coisa, nós temos responsabilidade, já assumimos. Se cometemos um erro, por exemplo, nós cometemos um erro, e aquela pessoa que não teve o contato com a doutrina, não sabe para que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós temos que fazer, comete esse erro que nós cometemos, nós que já sabemos as consequências, somos muito mais responsáveis do que aquele outro. Qual a melhor forma de expressarmos nossa fé na doutrina espírita, nas pessoas que nos cercam? Pelo exemplo, nós podemos, e a melhor forma, a melhor propaganda que se faz, é indicar através dos nossos atos, aquilo que nós somos, naturalmente, corretos em relação à doutrina, que nós nos modificamos, graças ao conhecimento da doutrina, para melhor, no campo moral, e que nós estamos nos esforçando para melhorar, que o que caracteriza o bom, o grande espírito, o melhor espírito, é isso, é o esforço que ele faz, para se melhorar, não é se ele é o melhor, porque no nosso planeta, está difícil encontrar o melhor, então é aquele que se esforça para se melhorar. Ser espírita implica em afastar-se de lugares viciosos? Bom, nós vamos encontrar uma resposta a uma pergunta semelhante, no livro Conduta Espírita, que é um livro do André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, esses lugares viciosos, realmente são de padrão vibratório muito ruim, podem fazer mal à pessoa, prejudica mesmo, desequilibra as pessoas que têm, para todo mundo desequilibra, seja qualquer nível rural, vai desequilibrar, mas ele diz o seguinte, que nós temos que ser discretos e prudentes no trato com esses ambientes, nós não podemos, nós não temos condições de julgar as pessoas que estão lá, nem o ambiente em que elas vivem, porque quem somos nós? Não temos esses defeitos, esses vícios, nós temos outros, com certeza. Então, ele diz o seguinte, que podemos sim, nos relacionar com esses ambientes, ou com as pessoas que estão lá, somente, ele falou, somente, se nós formos para ajudá-los, para colaborar com a melhoria deles, para podermos resgatar pessoas que estão ali, que estão já em condições de serem socorridas. Isso funciona também no plano espiritual, mas no plano material, é importante que não se faça esse tipo de contato sozinho, é bom ir em grupos, pessoas preparadas, pessoas conscientes, que não vão sofrer tanto as influências desse ambiente. Muitos, às vezes sem o saber, propagam notícias falsas sobre a doutrina. O que devemos fazer para que isso não prejudique a imagem da doutrina, da sua pureza? Veja que nós estamos vivendo um momento muito difícil, está chovendo fake news para todo lado, informações muito falsas, e se espalham com uma rapidez assustadora. E é uma forma de divulgação, é muito ruim para a doutrina, as falsas notícias, falsas informações, falsas mensagens. Não provém de espíritos superiores, não provém. Bem, para a gente, primeiro tem que avaliar, e para saber avaliar, é preciso conhecer a doutrina espírita, é preciso estudar, não é difícil, mas é preciso estudar a codificação particularmente, porque existem até livros que trazem falsas informações, que trazem esses fakes, não é? Contrariam os princípios da doutrina espírita, e muitas pessoas se encantam com isso, acham que aquilo é bonitinho, que é fofo, não é a mensagem? Ah, que fofo, a gente ouve muito isso. Ah, eu sei que não é verdadeiro, mas é tão fofo, é tão fofo, é tão prejudicial, gente. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque pode estar se tratando até de uma manobra de planos inferiores em desmoralizar a doutrina espírita. E a gente precisa ver a origem disso, a gente precisa saber que esses disseminadores, eles acabam, eles acabam prejudicando muito, muito a doutrina. Nós podemos nos instruir, nós podemos nos preparar melhor, buscando a base da doutrina, as obras da codificação e aquelas obras que seguem rigorosamente a codificação. A gente cita muito, muito mesmo o Chico Xavier, a Ivone Pereira, o Herculano Pires, nós temos muitos autores espíritas que nós recomendamos e nós garantimos, olha, esses seguem Kardec. O que indica que o espírita é, de fato, humilde? E por que isso é importante? Bem, o espírita, que é espírita, já é, por definição, ele tem que ser humilde. E veja, na doutrina espírita, nós não temos sacerdotes ou dirigentes encarnados, nós temos a nossa organização como uma religião, ela provém de um plano superior, de planos espirituais superiores. São eles que nos dirigem, nós temos responsáveis por setores, por instituições, por centros espíritas, que são nossos dirigentes. Mas, se esses dirigentes não são por acaso que eles estão ali, eles estão por preparo, às vezes, um preparo que vem de outras encarnações. às vezes, não, é sempre. Eles já vêm preparados para essas tarefas, ou seja, são espíritos que têm uma condição moral bastante, às vezes, superior àquelas daqueles que vão ali buscar o socorro e tudo mais. E nós, trabalhadores, também. Esses dirigentes estão moralmente e devem estar acima da gente em termos morais. Então, eles não podem ser arrogantes, não podem ser exibidos, entende? Eles têm que colocar a doutrina em primeiro lugar, o bem da doutrina em primeiro lugar. Então, quando a gente vê o valor da humildade, a gente vai se reportar ao fato de que um dirigente ou trabalhadores da casa espírita que são humildes, eles têm a capacidade de agregar as pessoas, de unir as pessoas. E isso que é importante e fundamental. Há uma certa crença de que quem gosta de sofrer espírita, o que isso significaria? Eu, pelo menos, já ouvi isso algumas vezes, mas, enfim, não é bem isso. Ninguém gosta de sofrer. Mas, a diferença é que, para nós, como espíritas, nós sabemos que tudo, tudo as dificuldades que nós temos, as vicissitudes que nós sofremos, que nós enfrentamos, os dessabores, as tragédias, as desgraças, tudo tem uma causa e essa causa é justa, sempre justa. E isso faz com que nós tenhamos, devamos ter, pelo menos, mais responsabilidade sobre os nossos atos, aquilo que a gente faz. Então, não é que nós gostemos de sofrer, mas nós entendemos o sofrimento. É essa a única questão. Agora, uma religião que promete a felicidade nesta vida, bem, isso é uma quimera, porque nós não podemos apagar o nosso passado ou virar uma página simplesmente como se nada tivesse acontecido, por causa dos compromissos espirituais que a gente assume. Se a gente faz, aquilo vai ser, nós vamos ser responsáveis pelo que fazemos. O que é provável no comportamento de um espírita? Não teríamos condições de indicar, até porque quem disse que temos essa autoridade de falar esse ou aquilo está errado em tal pessoa, não é? O dirigente de uma casa espírita, ele tem que observar isso, sim, porque a responsabilidade dele, ele tem que verificar se está tudo certo, se aquela pessoa comete algum erro, ela tem que ser corrigida, não é? Mas isso é uma questão muito pessoal, muito próxima, muito particular. Nós, a maioria que estamos ali na casa espírita, não podemos apontar, seria até uma fofoca, que é uma coisa depreciativa, mas nós podemos dizer que reprovável é o comportamento que traduz em ações que contrariem tudo aquilo que Jesus ensinou, deixou para nós, na parte mediúnica, principalmente, tudo aquilo que a codificação estabeleceu, determinou, e isso significa uma ignorância muito grande em não praticar corretamente, enfim, contrariar tudo o que diz respeito àqueles preceitos de amor ao próximo, de caridade, de respeito, enfim, tudo aquilo que faz o homem melhor. Se a gente praticar isso, não há o que reprovar, mesmo espírita, e qualquer religião, para qualquer religião, isso é válido. Nós encerramos essa parte no nosso plantão de respostas, nós voltaremos em breve, e esperamos contar sempre com vocês. Um abraço para todos, até a próxima! Tchau!